Os alunos do curso de Artes e Espetáculo da Escola Profissional do Alto Minho Interior organizaram um concerto dedicado à música rock numa noite com fins solidários. Os alunos fizeram um levantamento de uma série de grupos existentes na região. Desde o início fizeram que fosse uma linha marcadamente rock. Então desse levantamento surgiu os Dark Side Project, que é uma banda de tributo aos Pink Floyd, que são de Valença, de Ordojo, essencialmente, e depois para contrapor, embora num alinhamento mais rock, decidiram escolher o Calhambeque, que preparou um alinhamento específico para esta noite, como disse, numa linha mais rock. E é uma noite jovem, no fundo, aquilo que vamos ter cá. Depois também, muito importante, decidiu-se que esta noite pudesse ter uma contrapartida solidária. E então, achou-se por bem envolver os bombeiros aqui da Parede de Escola e, portanto, temos um evento solidário. Em palco, estiveram os Dark Side Project, uma banda de tributo aos Pink Floyd e o grupo Calhambeque, que confidenciaram ao Domingo TV o entusiasmo que sentiram por participar num concerto na Vila do Rock. As duas vai ser diferente. Nós também estamos habituados a moldar-nos com suantes públicos. Nós temos as festas populares, mas também fazemos festas estudantis, outro tipo de festas exclusivamente rock, ainda não tínhamos feito. É a primeira vez que vamos fazer. Preparamos um repertório só para isso. Esperamos que a malta aqui também cante connosco e dança. É bom termos aqui dois espaços diferentes, um sentado, outro de pé, que é para a malta poder dar um pezinho e também abanar o capacete. As receitas do espetáculo reverteram para os bombeiros voluntários de Paredes de Coura. Recebemos com muito agrado. A verdade é que nos últimos tempos têm surgido imensas pessoas que vêm ter connosco, por iniciativa própria, oferecer-se para fazer eventos deste género e outros para os bombeiros. E é de facto extraordinário. Espero que seja o reconhecimento do trabalho que nós vamos fazendo todos os dias no terreno. Com casa cheia, o concerto teve lugar no Centro Cultural de Paredes de Coura.